A água da chuva ficou empossada na Avenida Rodrigo Otávio, uma das mais importantes do bairro Ponte. Apesar do alagamento, motociclistas e motoristas se aventuram a passar. Mas nem todos conseguem. Este carro ficou no meio do caminho. O mesmo aconteceu com este motociclista. Ele não conseguiu atravessar. Com medo, alguns condutores de veículos preferem retornar e utilizar ruas alternativas. No meio da água, encontramos até uma placa que se desprendeu de algum carro. A passagem de veículos grandes cria uma onda de lama que invade casas e leva prejuízos às famílias. Oradores cobram providências da Prefeitura e da Secretaria de Obras. Acreditam que o canal por onde a água escoava está obstruído. A gente pede ao pessoal da obra da Prefeitura que eles venham fazer uma fiscalização mais séria porque a gente acha que o decorrer da água está sendo obstruída por alguma forma. A gente vê que esse custo dessa água não era assim. Ele passava com mais frequência. E agora a gente viu que de um certo tempo para cá, essa água está acumulando muito aqui na Avenida. Fica tudo alagado, acabando com o morro do pessoal todo aqui. E você vê pior nos fundos das casas como é que fica a situação. Fica tudo alagado, acabando com o morro do pessoal todo aqui.